O Livro de Juízes inicia o período dos juízes em Israel. Após a morte de Josué, cada um dos juízes teve a missão de ser um instrumento divino para libertar Israel e trazer consigo o cumprimento das promessas divinas de posse de Canaã. O capítulo de hoje, o capítulo 1, narra as vicissitudes de Israel pela conquista do território prometido. Começa quando Israel consulta o Senhor qual deles subiria primeiro para lutar contra os cananeus. O Senhor responde que Judá iniciaria a conquista do território e, além disso, lhe deu a garantia de que entregaria a terra em suas mãos. Versículo 2. Amigos, muitas vezes Deus dirigiu seu povo e lhes deu promessas sobre a bênção que Ele quer dar a eles. Hoje, o Senhor continua conosco nas conquistas que precisamos realizar. Ele nos prometeu vitória e nos prometeu a sua presença. Judá decide aliar-se a Simeão e o Senhor entregou os cananeus e os periseus em suas mãos. A cooperação divina e humana é uma lição básica das Escrituras. Quando Judá feriu os habitantes da cidade conquistada até a morte, eles alcançaram o governante e nos é dito que eles trataram a ele da mesma forma que ele tratou os outros governantes. No meio da viagem, Judá consegue conquistar outros territórios. Porém, nos é dito que não pôde expulsar os que viviam nas planícies. Versículo 19. E assim ficou para viver entre os habitantes de Canaã e o mesmo é dito de Benjamim no verso 21. José também subiu a Betel para conquistar o território em busca da promessa, razão pela qual nos é dito que o Senhor estava com eles. Verso 22. Da mesma forma, Manassés, Efraim, Zebulon, Azer e Naftali não conseguiram desapropriar completamente os habitantes daquela região. Em vez disso, o cananeu continuou a habitar naquela terra, diz o verso 27. Desta forma, Israel passou a viver com os cananeus, o que a história bíblica mais tarde nos contaria, que traria desgraça à prosperidade e espiritualidade do povo de Israel. Quantas vezes Deus nos pediu para termos cuidado com a influência dos outros. A Bíblia mostra repetidamente como o coração é influenciado pelos costumes e práticas idólatras daqueles que não temem a Deus. Embora Deus não queira que nós, como seu povo, vivamos isolados, Ele nos exorta a sermos cuidadosos em deixar o nosso coração coexistir com o pecado, produto da coabitação com influências negativas. Se, como Israel, não expulsarmos completamente essas influências negativas, certamente, certamente terminaremos longe do caminho de Deus. Tomemos a decisão agora de vivermos em fidelidade plena ao nosso Deus. Amém. 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 Amém.